É isso aí galera, galera, a gente vai fazer um vídeo que a gente vai mostrar encaixando, tá? E depois a gente mostra fazendo o corte, mas nesse vídeo a gente vai encaixar aqui, vocês vão ver a dificuldade que é pra encaixar uma peça na outra, pra depois fazer, sobrepor uma peça na outra, pra depois a gente vir fazer o corte reto e já fazer a emenda, tá? E espero que vocês peguem aí o jeito, a ideia do que a gente tá mostrando pra vocês, que passe o que a técnica tá pra encaixar aí e espero que vocês gostem. Se você curte, o que tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like aí no vídeo pra ajudar o canal. Isso galera, outra coisa que você não pode esquecer é o... Mão na lata! Mão na lata! Mão na lata! Olha lá, olha lá, a caixa lá preta. Olha a lista. Olha a lista. Aqui tem a pra lá. A panha? 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 Eu vou dar uma panha. Vê lá, está pegando lá, está vendo? Fala lá agora. Desce um pouco. Baixo. Olha lá na ponta lá. Estão uns amassados. Estão uns amassados. Abaixa um pouquinho. Abaixa, chega para a frente. Abaixa mãe, abaixa. É só empurrar um pouquinho para trás. Só que aqui dobrou de novo. Puxa com a mão, Zé. O engole fez. Tem que tirar mais um pouco aqui. Mais um pontinho aqui para abrir. Tem pedaço da outra aqui ainda. Tchau. 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 saiu fora de carro tá no lugar, tá encaixado, então não adianta coisar então tá tentando encaixar não tapindo, não tapindo tá dobrando a chapa tem um negocinho tá, mas ela passou ali tem um ganchinho atrás nessa chapa tem um ganchinho que tá tá ok vamos tirar vou segurar pega então o alicate segura com o alicate mas nunca ponha braço com a mão nada no rum tá 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 agora tá 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 aqui 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 nessa parte de baixo não não é mesmo ele pôs por cima mas ele não pôs por dentro é é a primeira coisa é lá a segunda coisa é que tá tudo encaixado vai encaixar é 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 ó tá é é é é é é é que é é Abaixa um pouquinho. Aqui tem que pegar a gente que tem que cortar uma ração, né? Hum? Aqui tem que pegar a gente que tem que cortar uma ração, não sei. A gente já tá amarrada, na hora que tiver um montado em cima do outro, a gente vai amarrar. Ali, Paulo, ó. Bem nessa pontinha. Aí, aí. Agora a gente vai pegar a... Pegar a... Assim, então, ó. Vai ficar pra aí, hein? Vai ficar pra aí, hein? A gente dá um corte aqui. Pra aumentar em cima do outro. Que aqui a gente não consegue, enquanto não tiver certinho aqui, não consegue encaixar. Enquanto essa parte... Tiver... Tem... A enenda vai roxar aqui e não posso cortar. Sem preocupação. Eu cortarei um pouquinho... Tem! vai ter que tirar um pouquinho vai ter feito de novo ela tinha que entrar por baixo da cadeira aqui ó puxa tá agora puxa para trás puxa para perto tá bom encaixou aí agora vê como é que está aqui 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 tem aqui aqui é aqui aqui Olha aí, ó. Deu? Foi. Agora aqui, né? Agora aqui, ó. Até aqui. Olha aqui. Olha aí, já tá no home, né? Hum. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, aqui tá segura. Está aqui, tá? Porta aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. É aqui, ó. Tinha que tirar essa porraxinha no meu cedo. Tinha que tirar porraxinha no meu cedo. Não é pra fazer muita coisa, só pra entrar vendo ela. Aqui ó. Não, mas eu não quero pôr aqui, porque aqui ele vai amassar. Ele vai amassar. Um tempo… Vamos pra dar o bom. Quebrado. É isso aí, né? Solta aí, solta. Tira daqui. Não dá aí, vou bem de casa, não sofre não. Espera, Lise. Olha aí no vulgar. Um ponto ali. Ó, uma lata aqui. Tá vendo, lata? Um ponto, você não tirou, ó. Você limpou, mas aqui tava por baixo da chave. Ele vai dar trabalho pra nós, pega a telhadeira. Essa é sem corte. Essa é sem corte. Tá. Permete. Hum. Essa é mais, se for film mais, tudo isso não dá para não, tá? Tchau. 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 Obrigado. Para saber o que que é que está travando e não está deixando ele fugir. Está pegando o cantinho aqui, se vir para cá está pegando o cantinho em baixo. Não, é aqui. Está pegando o cantinho em baixo, aí não vem para cá. Está no lugar certinho. É assim, ele tem que fazer assim. Está pegando o cantinho em baixo. Está pegando o cantinho em baixo. Está pegando o cantinho em baixo. Estou pegando no funcionamento. Agora o que é que está pegando o cantinho em baixo? Estou pegando o cantinho em baixo por dentro. Está pegando o cantinho em baixo e pegando o cantinho em baixo. Porque os cantinhos em baixo e pegando o cantinho em baixo. Está pegando o cantinho aqui e eu vou tirar o cantinho aqui. Aí vai se dobrar a vista para frente Pode estar para frente Pode estar para frente A gente vai ficar aqui, tá? Não, não é? A gente vai ficar com a moto lá. A gente vai ficar com a moto lá. Não dá se retei, se não quiser. Olha que legal, tá filmando aí, Márcia, olha, chega, tira, olha aí, no lugar é aqui, quando a gente fizer o corte, ela desce, aí ela chega, na verdade ela sobe, ela tá um pouquinho pra baixo, por causa que ela tá embaixo da outra, agora aqui é só, aí aqui pega ali, é isso então galera, o vídeo fica por aqui, pessoal, tá encaixado aqui, a gente já quase que chegou em todo local exato onde tem que ser feito o corte, agora essa peça tá sobreposta, a gente só vai acertar um pouquinho, vou ter que fazer, agora o que eu já posso fazer, o corte, ela tá encaixada no local, eu só vou experimentar o vidro pra ver se tá encaixando aqui, a gente vai passar o alicate pra outro lado e a gente vai colocar o vidro aqui, só pra ver o encaixe, faz o corte nessa coluna, o corte nessa coluna e no painel traseiro. Feito isso, pessoal, o carro vai chegar no ponto certo, onde a gente vai soldar depois e aí a gente confere o assoalho. Aqui na parte aqui de dentro do assoalho ainda falta chegar um pouquinho, é exatamente o ponto aonde a gente tem que chegar aqui, a mesma quantidade. Fazendo o corte das colunas eu consigo encaixar ele, por enquanto aqui ele tá sobreposta, então uma peça força a outra pra sair, porque duas peças não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, vamos ter que fazer esse corte, fazendo o corte a gente elimina uma peça e aí sim ela vai chegar a fazer a tangente perfeita aqui e começar aí já dar o ponto pra gente soldar. Feito isso, a gente vem, empurra, faz o corte da caixa, que aí sim, eu não sei, mostra aqui pra eles, mas o tanto que falta pra chegar lá no assoalho é o tanto que falta pra essa peça chegar até a caixa aqui, mais o 1mm que tá aqui, tá? Então, a hora que a gente cortar, essa peça consegue chegar e acasalar o corte aqui pra gente fazer a emenda. Pessoal, é assim mesmo, é um trabalho que você tem que medir, né? Isso já é velho aí, pessoal, medir duas vezes, cortar uma. Toda vez que eu tento cortar uma direto, vocês viram que a gente acaba dando uma erradinha. No vídeo anterior do Gol, eu acabei, tava dando uma errada no painel, felizmente eu consegui perceber o meu erro antes de dar sequência no corte. Então, sempre procurem olhar duas, três vezes pra ter certeza que o corte vai ser num local certo. Experimente uma peça que depois ela vai, como no caso aqui, o vidro. O vidro vai dizer a altura aqui, se tá tudo certinho. Não adianta eu cortar aqui e depois eu descobrir que o vidro ficou exprimido. Então, veja a peça que vai vir em seguida, se ela vai dar um encaixe perfeito que você tá precisando. Aí sim, você vai lá e corta, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, Zeca, tem que fazer? Tem que vir aqui embaixo, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de dar o joinha. Isso, galera. E outra coisa, antes de falar o mão na lata, que eu já falei, pessoal, a gente vai até dia 15, não esquece o curso de mecânica, dia 15. Vai as inscrições até o dia 15. Se fechar uma turma, a gente vai pra Niterói dar esse curso. E esse tipo de corte, pessoal, eu deixei, como eu disse no vídeo anterior também, eu não vou mostrar tudo, não. Mas eu tô dando uma palhinha aí do que que é, de como é cortado, como é feito. Mas lá no curso, a gente vai mostrar isso direitinho. Então, agora, Zé, não esquece o mão na lata. É o ser futuramente, Zé? Zé, não esquece o que eu vou mostrar.